Chuvas no Nordeste. Olá amigos, estamos vendo aqui o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia que prevê ocorrências de chuvas importantes na região de Salvador e proximidades de hoje, quarta-feira para amanhã, quinta-feira. Então o sistema está sobre o Oceano Atlântico e entrando em direção a Salvador e entrando também um pouquinho em direção ao sertão. Vejam, em todo o Nordeste nós estamos cercados por bastante nebulosidade e chuvas. Vamos aqui ao clima e radar. Vamos ver hoje, quarta-feira, a partir de 10 da noite, 11, 12, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam só, vamos parar aqui. Sete horas de amanhã, quinta-feira, muita chuva no Recôncavo Baiano, muita chuva em Salvador, até próximo de Aracaju, 8 horas, 9, 10, chuvas voltam a Salvador, 11 horas, muita chuva na região de Salvador, meio-dia, e aí começa a entrar em direção ao sertão baiano. Não vai muito longe, mas essa chuva tende a se espalhar um pouco. 1 da tarde de amanhã, quinta-feira, dia 27 de julho, 14 horas, 3 da tarde, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vejam só, praticamente todo o dia de amanhã, quinta-feira, chuvas em Salvador e sua região, até Aracaju. No final da noite, essa chuva chega até Recife, Maceió, e vejam só, e entra ao sertão baiano, amanhã, quinta-feira. Já na sexta-feira, vamos ver como é que vai ser. Na sexta-feira, esse sistema que está sobre oceano neste momento, vai chegar na madrugada a Salvador, e na sexta-feira, entra ao centro da Bahia. Vamos dar uma aproximada aqui, Jacobina, essa região quase próxima a Irecê, essa chuva. Então, vamos dar uma olhada na sexta-feira, a partir do meio-dia, 13 horas, 14, 15. Vejam, às 3 da tarde, ainda há chuvas no interior da Bahia, mas vai diminuindo. 4 da tarde, 5, 6, 7, 8, dá uma espalhada a chuva, fraquinhas, 9, 10. E aí, 11 da noite, de sexta-feira para sábado, previsão que desapareçam essas chuvas. Já no sábado, vejam só, o sistema está sobre o oceano, vamos ver se essas chuvas vão se aproximar do continente. No sábado, 14 horas, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No sábado, já não temos chuvas. Então, neste momento, aliás, vamos lá. Hoje, neste momento, hoje, quarta-feira, 26 de julho, 7h45 da noite, nós temos chuvas no oceano, próximo ao litoral baiano e no interior da Bahia, certo? Vejam só, o deslocamento dessa massa, ela vai chegar especialmente na madrugada, 2 da manhã, olha só, 2 da manhã, começa a chegar de amanhã, quinta-feira, 27 de julho, começa a chegar no litoral baiano, 3 da manhã, 4, 5, 6. 6 da manhã, começa a afirmar a chuva, 7, aí 7 da manhã, vejam, muita chuva na região do Salvador, o que a gente já verificou, desculpa, a gente já verificou. Chuva na região do Salvador, até Aracaju. E aí, durante o dia, vejam que vai se manter, praticamente, durante todo o dia da quinta-feira, chuva na região de Salvador. Curta o nosso vídeo, se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.